Salve, salve, cambada de louco, cabirotou de nove, pra mais um videozinho com azeitona verde, dezenovecentos, se embora, grisada, tamo retornando da Serra Rota, hashtag, xcapiroto, xcapiroto, reis em capiroto, haha, fizemos uns 8, 10 vídeos aí na Serra aí hoje, hoje rendeu o bagulho, quase tudo solito, né cara, mas, eu não dou bola, né cara, o importante é, o cara ter se divertido, aham, agora vamos voltar pra casa, né cara, na manhã do ganso, dando aquelas paradinhas, pra dar aquelas descansadinhas nos aerofóli, nessa parte aqui a gente não corre muito, que é uma parte meia tenebrosa, os homens tão na banda já, tem homens lá pra cima, tem homens aqui pra baixo, tem homens pra tudo que late, então, uma banana rapaz, aham, aham, movimento hoje cara, hoje o cara tá aí que tá, tem que tá acostumado com a rota pra passar o dia brincando aqui que nem eu passei, que tava, tava e tá, né cara, tava e tá, né cara, tá complicado, mas não se entrega, né cara, eu gosto assim quando tem esses movimentos até, cara, quando eu tô sozinho aí, quando eu tô andando com os parceiros aqui, cara, tem mais gente, eu daí eu gosto que tenha, que não tenha movimento mesmo, tá bem parado, meio deserto, daí é trigo, cara, brincar, menos arriscado, né cara, mas quando eu venho sozinho aqui que tem essa montoeira de carro pra cima e pra baixo, aí nem longe, eu até gosto, cara, vamos ficar divertido, né cara, Ah, fica empolgante, quebra de asa, umas ultrapassagens insanas, aham, Ah, eu comi uns, não sei quantos pastel, cara, mas eu comi bastante, então, gurizada, um escanto dos arrotos aí, quer saber? Vamos embora né cara, se eu ficar mais tempo aqui daqui a pouco eu vou pra casa sem os pneus cara, vou gastar tudo os pneus nas laterais vai ficar só no meio daí, que aquela serra ali importa contigo né, pra cada lado toda a vida, começa a descer, subir, descer, subir, descer, subir, enquanto vê os pneus já tá liso só nas beiradas, e o meio tá zero, e eu já tô meio virado num caco mesmo também né cara, então não dá pra se atucar mais demais da conta né, já brinquei o suficiente, pra quem nem é criança, hehe, descer doidinho de direção, parkour, sobre o pneu aí ó a brisada, pneu Michelin Road 5, uau cara que pneu sensacional nossa senhora, muito top o pneu cara, uau tá louco, pneu se gruda no asfalto sim nas curvas que é um bicho louco e aí 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 a e aí e aí e aí e aí Eu acho que tá pra cá sim, daí eu ainda vou pra casa hoje a favor de vento, acho que é a primeira vez em quatro anos. Até vou falar meio baixo aqui, porque se o vento tá me escutar, daqui a pouco ele vira de volta, até eu chegar na 101. Ah, então vocês querem vídeo no canal, é grisão? Querem vídeo no canal? Tá aí os vídeos no canal. É dois, três vídeos todo dia. É nóis. Vamos ver se já fechamos 1515 vídeos no canal, 1510 eu acho, é que tem uns bloqueados ainda que eu não desarmei pra vocês, que tá indo um pouco por dia, né cara? Agora com esses de hoje aí, já vai dar mais uns, acho que 1530 vídeos, por aí. Então, o cara tem que ter vontade pra fazer 1530 vídeos, né cara? O cara tem que gostar do que faz. Por isso que às vezes aí a gente não fala muito, às vezes, em certas situações. Quando a estrada é perigosa, curva, que serra e pega, isso, aquilo, e coisas que o cara tem que prestar atenção, você já sabe que o cara não fala, né cara? É muito difícil falar, às vezes, só nos intervalinhos que dá. Mas, às vezes o cara começa a não falar nem aqui, quando tá andando devagar, né cara? Porque o cara não tem muito assunto, né? Tu imagina quanto assunto eu já inventei nessa vida, com 1530 vídeos. Aham, não é fácil. Só se eu virar, trocar de moto todo mês, só tem assunto diferente pra falar da moto nova. Mas daí nós não temos dinheiro, não adianta, né cara? Esses dois radarzinhos aqui de 40 por hora, parece uma besteira aqui. Mas o que eles pegam de gente desprevenida, cara? Rapaz... Tá louco? Aquela invocada na Z. Não é abóbora pra fazer chimia. Aham... Ah, aqui tem de tudo, cara. É banana, é abóbora, é melancia, é coranha, é abacaxi. Aqui é terra de areia, gurizada. A terra que tem o abacaxi mais doce do Brasil é aqui, cara. É, aqui tem que andar nos 80, gurizada, que de manhã os patrão tava aí, né cara? Os donos do mundo, como se diz, o dono das coisas que não é deles. As coisas não são deles, eles ainda tem que montar o carro, essas fracas. Tava passando frio lá na serra, agora já tô passando calor aqui, cara. Quero ver só. Que coisa de louco! Big John! Mas há caminhão, hein? Altas ultrapassagens Agora os homens que não estão aqui Deve estar mais lá pra frente 5 Mutanda Rota Pastelaria Sabor da Roça Essa aí, agulizada Se ele vier pra cá Um dos melhores lugares pra comer pastel Tem oito pila aí Mas é o pastel Nossa, esse é muito top Feito na hora Fritinho na hora Toppers É, mais um dia que o Capiroto Deu o rolêzinho sozinho Enganada, nós vamos igual, né rapaz Nós é doido A adrenalina é nós que faz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau É isso aí, chegando ali no posto agora Tchau 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 E aí se bama, lacrinha Aí já andei 133 km daqui até lá e voltar na serra ali Sobe e desce a serra Tchau 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 E aí e não mandei de um sem braço aqui como se diz porque esperar a fila de carro daí atrás é bucho aí ó sorvetinho um pouco vai embora é isso aí que é de louco é o próximo vídeo e aquele abraço